Então pessoal, eu aqui tenho um Volkswagen GTI 2011 com quase 49 mil milhas E este carrinho faz 21 milhas na cidade E tem que usar, pode acreditar que tem que usar gasolina premium O fabricante quer que use gasolina premium, tá legal? E este aqui já é turbo, 2.0, 4 cilindros, 4 portas Deixa eu ver o que mais aqui, 2011 4 portas, 6 velocidades Hatchback, atrás E está faltando os pistão aqui, esta porta é pesadíssima, cara Uma mão difícil Este carro você vai encontrar ele para venda em anúncio Uma média de 11 mil dólares Ele vale novo 24,3 milhas Faz 31 milhas por galão Na rodovia, tração dianteira Turbocharger, 16 válvulas O que mais? 200 cavalos de força Só 200, cara Deixa eu ver quanto ele vale novo em concessionária Ele vale, acho que já falei, né 24, não, não falei 24,3 milhas por galão Tá? É isso aí Aqui no leilão vai vender por 9,800 Mais ou menos 9 mil, sei lá O escapamento está ruim Os pneus estão bons Disso atrás Disso na frente, claro Está bonito, cara GTI Esse emblema aqui caiu Está lá na frente Jogaram lá Carinha legal E também quero mostrar para vocês Esse aqui, ó Esse aqui é o outro Esse aqui é um Volkswagen Rabbit Ou seja, coelho Não sei se tem no Brasil, hein Esse aqui realmente não sei Mas deixa já de uma vez As especificações para vocês E daí eu vou ver se ele liga Porque nem isso eu não testei ainda 2009 com 120 mil milhas Está mais ou menos Mais ou menos Ok? Esse aqui você já usa gasolina regular Só que aquilo é quatro portas Tá bom? Essa é a diferença Modelo S PZEV Duas portas Hatchback 2.5 litros 5 cilindros Ok 6 velocidades E este carro É 5 cilindros Espera aí Ele está vendendo para uma média automática E ele vende por 5 mil dólares 5.300 no anúncio E novinho Novinho Na concessionária Ele vale 17.400 Tá bom? Agora Aqui no leilão A gente vai conseguir ir por uns 4 4 mil dólares Tá bom? Esse 2009 Volkswagen Rabbit Tração dianteira Tração dianteira também Tá legal Tem 20 válvulas 5 cilindrinhos Em cara 170 cavalos de força Não está tão mal não Cara Em comparação com o GTI ali Sei não Acho que me esqueci Mas acho que ele lá é 200 né 200 cavalos de força Já está com 180 Não está Não 170 Não está tão mal não Discos Atrás também Vamos ver se ele liga Deixa eu deixar ele ligado Com o ar condicionado Aqui Deu volta Vixe que calor Nem chave Não tem isso aqui Cara Viu o cara Que é despreparado É assim mesmo Nem vi se tinha chave Nem nada Estava dando uma volta E vi ele Mas está sem chave Alguém tirou a chave daqui Perdão A chave não está aqui Bom De qualquer maneira Eu dei para vocês As especificações E vocês já sabem Tá legal O preço E tudo mais Agora esse aqui Já deixei ligado Com o ar Condicionado Tá E o emblema dele Está aqui Já esse carrinho aqui Já Ó Ó Ó Ó Escutando aí O Escapamento dele Ó O som bonito Cara Já está Já está mais fácil Trocar marcha Esse aqui Meu Deus Aquele outro lá Eu estava testando Aquele Subaru Empresa Que está bem aqui Está ali Aquele preto Aquele preto ali Eu mostrei agora Pouco para vocês Vocês não viram ainda Não sei se esse vídeo Vai sair primeiro Ou aquele Não sei Aquele é uma empresa W-R-X W-R-X Com Nem 50 mil milhas Mas cara Está duro Para dirigir Aquilo ali Esse aqui está maciozinho Olha só Já está a gosto Esse aqui está Eu gosto de dirigir Cara Uau Esse turbo está bom Cara Faz o carro voar Está muito bom E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Tá bacana. Cara, tá queimando o pneu, cara. Tá queimando o pneu. Tá muito bom, sim, cara. Vamos ver se vocês notam. Uau! Maravilha, cara. Um prazer dirigir esse carro, viu? Um prazer. Que bacana, cara. Apenas que aquele Rabbit ali. Esse Rabbit aqui já tem nos Estados Unidos por vários, vários anos, cara. Desde os anos 90. Mas era um modelinho feio, viu? Cara, que bacana esse carrinho aqui, cara. Gostei, viu? Gostei mais desse aqui. Que é aquele WRX da Subaru. Gostei mais desse aqui. Muito bacana. Vamos ver se eu conseguir abrir, né? É outra coisa, cara. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Os caras sempre tem que ter alguma coisa. Olha aí, cara. Óleo Castrol. Filtro de óleo fica aqui em cima. Olha que bacana. Aí fica aquela sujeirada, né? Na hora de tirar ele. E bem pertinho da corrente aqui, ó. Quem que teve a ideia de fazer isso, cara? Mas você vê limpinho. Você vê limpo, cara. Mas imagine, cara. Você tira esse filtro de óleo e cai ali na corrente. Como é que fica? Legal. Motor. Pequenininho. Mas olha ali, cara. Muita força, cara. Esse turbo aí é outra coisa. Coisa do outro mundo, cara. Bacana. Gostei. Ah, deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta aqui, cara. Peso do caramba, cara. Quero mostrar pra vocês o porta-mala. Perdão. Vamos ver, cara. Carna perna aqui embaixo pra poder... Ok, aí. Aí tá o porta-mala, cara. Tá bacana. Espaço suficiente. Carro bem desenhado, cara. O que vocês acharam desse estilo de banco aí? Tá bom? Primeira impressão na hora que você olha e fala... Opa! Mas aí você pega e para pra ver. Você fala bacana, cara. Não tá feio, não. Tá legal. Que legal. Você vê aqui na frente, ó. Você tem que parar pra... Pra perceber que realmente tá bonito. Tá bonito, sim. Legal. Não é pra todo mundo, mas... Já esse daqui, pessoal, me desculpa. Tá bom? Mas sabe o quê? Já dei as especificações pra vocês desse rabbit. Tá legal? Testei esse daqui. Já vou guardar ele. Ele não tá suposto estar ali. Tá suposto estar lá. Mas aqui tem um rabbit. Olha bem. Olha bem. Olha que eu vi isso aqui já de longe. 2.5 também. A mesma coisa. Então tudo que eu falei daquele lá... Tem aqui. Só falta que esse carro também... Não, tem que estar com a chave. Vamos ver se ele liga, pelo menos, né? Esse aí foi o escapamento que os caras colocaram nele, cara. Que alto. Que exagero. Veio os caras dirigindo um troço desse aí com essa barulheira, cara. Barulheira na cabeça. O dia inteiro, cara. Tá com 105 mil milhas, tá bom? Segunda e não pega. A terceira, sim. Só pega a primeira e a terceira e a quarta. Deixa eu ver. É, pega todas menos a segunda. Segunda não vai. Não vai e não vai. Quer dizer, o cara que teve esse carro aqui... Se você tá escutando esse escapamento aí, você já sabe, né? Cai do ferro. É isso que eu falo, pessoal. Esses carros aqui, tipo de carro assim, são carros para jovem. Para dar ferro. Não é carro para todo dia, não. Tá legal? Mas é isso aí. Primeiro eles dão uma voltinha, mas a segunda já não pega. Vai fazer o quê, né, cara? Não pega ou não pega? Aqui já é 2008. Aí está o motorzinho dele. Escapamento feroz, hein, cara? Parece... Parece soar como se fosse um Lamborghini, cara. Tá legal? É isso aí, pessoal. Pelo menos deu para dar uma voltinha com ele. Pena que não... Tal. Mas eu adorei. Legal, cara. Esse aqui tá bacana demais, cara. Demais. Vocês se gostam desse carro aqui, tô começando a entender o porquê. O carro realmente é muito legal, cara. Tá bom? Falou? Pessoal, muito obrigado por estar aqui comigo. Fazendo companhia, porque como vocês estão vendo... Eu estou totalmente sozinho aqui, tá legal? Eu posso pegar o que eu quiser e fazer o que eu quiser com isso daqui. Mas é o calor e a canseira, cara. Isso. Agora mesmo que horas são? Deixa eu ver. Agora já são as quase três da tarde, cara. E eu ainda nem tomei café da manhã. E eu ainda nem almocei. Para vocês verem, cara. Como é que é a coisa, cara. Corredeira, cara. O dia inteiro na corredeira. Parei aqui só para mostrar o carrinho para vocês, tá bom? E vou continuar buscando. Falou? Vamos nessa, pessoal. Fica com Deus. Obrigado. Pelo joinha. Compartilhar. E também inscrever-se no canal. Até mais. Tchau, tchau.